Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar um aplicativo, um jogo pra vocês, chamado Space Bubblet Pro. Bom, eu baixei ele no Google Play. Se você quiser ver o vídeo de como sincronizar sua conta do Gmail ou algum outro email com o seu tablet, só o link tá na descrição, porque você pode baixar já do computador, ele já vai pro tablet automaticamente. Bom, então tá, você vai vir no aplicativo. Eu particularmente gostei, Kiki Puzzle. Aí vai ter aqui, ó, os níveis tudo. Eu parei aqui. Esse daqui eu não tô conseguindo, não. Tá, vamos tentar. Tá, vamos tentar. Tchau. 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 o observação quando você acabar o jogo não fique igual eu clica logo na tela bom e assim é o jogo fique com o próximo vídeo aqui no canal se inscreva na fanpage do facebook e até a próxima até o próximo vídeo